E aí galera, tranquilo? Aqui é o Maul79 e hoje pessoal é One Piece Piratuários 4. A gente tá jogando essa versão da Steam que nos foi concedida, lembrando que esse maravilhoso jogo foi lançado lá no Suitão, agora no dia 26 de março, lançamento Suitão, Playstation 4 e no Shiboka, no Xbox One e também obviamente na Steam, que é essa versão que nós estamos jogando. Lembrando sempre na Steam, não é porque o jogo tá no computador que tu vai jogando mouse e teclado, né? Então, pô, conecta teu controle do Xbox, conecta teu controle do Playstation e te diverte. Mano, eu sou um, eu não abro mão do meu controle do Xbox. Galera, o que é isso? O que é One Piece? O que se trata de One Piece Piratuários 4? Primeiro, é um game do estilo Musou. O que é estilo Musou? O Musou é aquele que vai ter o personagem, no nosso caso, o Rufy, nosso protagonista da obra inteira, contra 200 inimigos na tela. Lembra muito de Nasty Warriors. Cara, falou em estilo Musou, todo mundo vai relembrar de Nasty Warriors. Mesmo a pessoa que é mais nova, acaba não conhecendo. Nasty Warriors é o jogo mais famoso desse estilo, praticamente foi o que gerou esse estilo, que é o teu personagem contra inúmeros inimigos na tela. Vai ter sujefes pra te fazer ali, né, algumas missões secundárias ou até mesmo, né, abrir trechos ali pra gente chegar no objetivo final. E normalmente acaba, normalmente acaba com um boss de fase. Nesse caso, galera, a gente vai ter essa fase introdutória e depois ter um recap de toda a saga. Por que é One Piece? O que é One Piece? Eu não sei o que é One Piece. Bom, One Piece é conhecido como um dos dentes do tridente da Sony Jump. O que é o tridente da Sony Jump? Que é as três maiores obras da Sony Jump, que é Dragon Ball Z, alguém não conhece Dragon Ball Z. Naruto e One Piece, vende demais. Lembrando que esse é um anime, né, barra mangá, estreou lá em 97 e ó, passou no Brasil pelo SBT, lá no sábado animado, né. Acabou tendo, sendo dublado e lá a gente tem, se não me engano, uns 50 episódios dublados, recomendando muita dublagem de One Piece. Não, eu acho que não encaixou, não encaixou. A gente vai ver o decorrer dessa série, galera, que ele é um anime um pouco diferente do Naruto e do próprio Dragon Ball. Ele acaba sendo, né, com as expressões faciais um pouco mais valorizadas. Ele acaba sendo um mangá com traço diferente. Isso aqui no Brasil a gente não é tão, né, acaba não sendo tão convitativo. O pessoal não é tão acostumado, não é, não, não para dar uma TV Globinho, um anime parecido com One Piece. Mas, pelo contrário, se há quem acha que não faz sucesso. Pelo contrário, quem acha que não faz sucesso. One Piece, galera, vende o quê? 4 milhões de mangás no mês. Nada vende mais do que One Piece. Tirando o ano passado, que foi Kimetsu no Iaba, mas durante 13 anos, quem dominou o mangá no Japão barra mundo, One Piece. Claro, tá no anime, se eu não me engano, tá no 920 e lá vai pedrada, né. O mangá eu não sei, galera, mas muito. Já deve estar no mil e lá vai cacetada. Não compete com nada, nada compete com One Piece. Tirando Kimetsu no Iaba, que a gente já tá no final, né, uma obra redondinha, fechada. Extraordinário, quem tentou dar uma arranhada foi o Attack of Titans, né. O Shigetu no Kyojin. Teve um aninho aí que deu uma beliscada. Tem depois, mas ali vem Sword Art Online, etc. Mas é tipo metade do que One Piece vende. É metade. Bom, a gente tem um autor que é o Ishihiro Oda. Cara, o cara tem uma sacada genial. Tanto é que tu vai conseguir prender, né, por durante tanto tempo, né, na mesma história. O cara é gênio, mano. E o personagem de Cativantes, Rufy, né, um excelente protagonista. Com toda a tropa do Chapéu de Palha. Conhecemos agora Big Man, que é a vilã que ainda tá no arco, né, lá no anime. A gente vai conhecer também que ela é apelona, mas a gente vai conhecer daqui a pouco mais apelão, né. Que é o, por enquanto, que a gente conhece. É o top. Lembrando sempre, galera, quem tava assistindo as lives, né, do... Quem tava jogando lá no Xbox, lembra do One Piece, o Burning Blood, que a gente acabou comprando? Lá é o arco de Marineford. Ah, mas a gente vai passar por qual arco em Piratasuário 4? A gente vai ter essa fase, que a gente vai chegar ao final, né, conhecer ali, tipo, os boss finais do jogo. E a gente vai fazer um recap, vai conhecer desde o começo, galera. É um supletivo, né. Claro que vai pular muita coisa, óbvio, vai pular muita coisa. A gente vai fazer todo esse supletivo, passando lá por Alabasta, Enemys, Marineford, que é a do Burning Blood. A gente vai ter Novo Mundo, Holy. E acabar em ano, que é aonde tá hoje, né, o anime. Sensacional. Cara, eu sei que a gente tá trovando, fiado, acabei não esquecendo de falar da cara. A jogabilidade é muito refinada. Apertando aqui os botões de defesa, né, L, os L's, né. L e o R, ou RB ou L1, depende da tua plataforma. A gente vai ter ali os especiais, né, que são os golpes. E depois, enchendo a barra, transformação, golpe finalizador, né. Em toda a série Musou, a própria Zona e Fista, a gente acaba tendo também. Diferencial desse jogo, galera, destrói cenário, mano. Vocês viram que eu destruí essas casinhas, destruí árvore. Olha o tamanho do boss, que é a Big Mom. Ela é grandona mesmo. Ela é grandona, o tamanho do boss. Muito refinado, mas é que nem eu falo. Infelizmente, eu só não consigo recomendar pelo preço nos consoles. Na Steam, se tiver até um amigo ali que vai jogar também, mano. Vou compartilhar quanta coisa ele vai jogar. Aí acaba que o jogo vale a pena. Pessoal, lembrando sempre, né, pra deixarem seu like aqui no nosso vídeo. Se você gostou, deixa um comentário bem bonito pra nós. A gente pode fazer uma série, a gente ainda tá adaptando aqui o YouTube. Então, gostou? Quer ver série de One Piece? A gente pode ler do Burning Blood, pode fazer do Pirato Warriors 4. Precisamos desse comentário, um feedback que é sempre importante. Lembrando também, quer nos ajudar, vai fazer uma comprinha na Amazon. Entra em contato aonde tu quiser, no Zap, no Discord, Telegram, faz sinal de fumaça. Na hora, a gente envia um link. É só falar disso, ó, o Mauro, vou comprar um headset na Amazon. Toma, toma um link pra ti. Compra pelo link. A gente ganha a comissãozinha, nos ajuda todo o canal, todo o portal, galera do Mauro, podcast, etc. E sem gastar nada. Então, galera, lembrando, quer ajudar, compra na Amazon. Pede o nosso link e tamo junto. Olha que eu tava falando de seres apelões. Tá aí, ó. Kaido. Muito massa, mano. Muito massa. Cara, eu tô pirando nessa aí. Eu tô instalando algumas coisas lá no Xbox e no Playstation, mano. Mas já tô parando tudo. Vamos, vamos lascar-lhe o One Piece. Cara, que tá muito bom o jogo, galera. Muito bom o jogo. Quem tá nos consoles, vamos lá, vamos ver como é que tá a situação do país. Opa, tá rolando uma pandemia aí, né? Não sei se vocês já vão escutar. Deixa daqui a pouco, né, tudo as coisas estabilizarem. É uma promoçãozinha. Pega tranquilo, tranquilo. Olha a nossa transformação do Ruffy, né? Eu tô me segurando aqui pra não dar spoiler, galera. Mesmo que seja um jogo que a gente vai passar por muitas, né? Das batalhas aí épicas lá dessa obra. Eu tô tendo uma segurada aqui. Tô contendo muita coisa pra não dar spoiler. Acabar não estragando a experiência. Tanto de quem vai jogar e tanto depois de quem vai assistir o anime. Mas lembrando, vai jogar, né? Vai jogar, tu vai assistir, mano. Tu vai praticamente estar atualizado. Vai se fazer um resumão da história. Daqui a pouco tem uns OVA, uns filmes que resumem arcos, né? E eu recomendo também. E não seja por isso. Eu sei que é difícil. Pô, vou começar a ver um anime que tá no 900 episódios, meu. Consigo ver 10 por dia, 2 horas, muita coisa. Quando é que eu vou chegar? Cara, vê os filmes, joga. Depois ali vem mais ou menos o título que já tá adaptado. E segue firme. Assista a One Piece, né? Que vocês não vão se arrepender. Eu mesmo estou meio atualizado. Quero voltar. Quem sabe com o jogo a gente se motiva. Piratas Oreo 4, galera. Lançamento 26 de março. Lembrando, novamente foi lançado. Suitão Playstation Xbox. Steam. 159 na Steam. 249 nos consoles. Rodando no PC fino. Muito bem otimizado. Parabéns, mano. Parabéns pra Bandai. Jogos assim, ó. Fino. A gente passou por o Boku no Hero, né? O My Hero Just 2. Jogabilidade fina. Fina. Oni Push Man. Fina. E agora, né? Completando aí o One Piece. Passamos pela nossa fase introdutória do game. Voltamos no nosso livro. Conhecemos Gold Roger, que é o rei dos piratas. Pra quem não sabe, galera. É um rei dos piratas. Ele tava, né? Pra ser enforcado. E ele fez todo mundo de atrás. Que ele falou, ó. Tem o meu tesouro que tá lá. E todo mundo saiu de atrás. Tá aí, ó. É muito massa, mano. Muito massa. Porque não tem nada pra fazer. Bota a One Piece dublável em português de Portugal, que vocês vão ver o Macacuruf. Lembra quando eu falei lá no começo do vídeo que a gente ia ter essa fase pra conhecer ali os inimigos, os casos finais, né? Agora a gente ia voltar ao ouro pequenininho, começando com a sua jornada, né? Recebendo o seu chapéu de palha e partindo pra aventura. Muito bom. Galera, pois bem. E eu acho que o que eu posso fazer, as primeiras impressões do game é isso. Eu com certeza é um game que eu recomendo, tirando essa parte do preço. Aonde for jogar, joguem One Piece. Tá muito bom. E lembrando sempre que é deixar seu apoio. Deixe seu like. Deixe um comentário bonito. Compartilha com os amigos. Tamo junto, galera. Desde já, meu muito obrigado. Arrume seu seu chapéu de palha, que nós vamos partir nessa aventura. Vamos junto, galera. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?